Aconteceu ontem, no Teatro Facisa, o evento Masterclass, com o renomado especialista em tecnologia e inovação, Tony Ventura. A equipe da Rede Ita esteve por lá, acompanhando tudo, e conta agora pra gente como foi. Constantes mudanças, necessidade de manter a mente aberta pra seguir aprendendo. O Masterclass Unifacisa falou de futuro e das oportunidades que as novas tecnologias já estão trazendo no presente. Esse evento faz parte da jornada de aprendizagem da pós-graduação, então tem vários momentos e vários elementos pra promover a interação social. Então é o momento da gente falar de inovação, falar de tecnologia, de como se preparar pra um futuro que é tão dinâmico, tão incerto e que a gente precisa estar flexível, adaptável, é disso que a gente vai tratar aqui hoje. O público lotou o Teatro Facisa num evento voltado para os novos rumos do mercado profissional a partir da inteligência artificial e tecnologias inovadoras. Mais uma etapa do projeto de pós-graduação Unifacisa. Estamos aqui com um evento que coroa a pós-unifacisa. Então nós estamos trazendo um evento sobre tecnologia e inteligência artificial que está inserido em todos os cursos da pós, e que é justamente trazer a tecnologia para o dia a dia dos nossos alunos. Então hoje é um marco pra gente das turmas pioneiras da pós-unifacisa. No palco do Masterclass, Tony Ventura, referência em tecnologia e inovação. Na apresentação, dicas para buscar oportunidades no mercado de trabalho e o quanto a inteligência artificial vai influenciar o futuro profissional. As tendências de inteligência artificial são elas fazendo todos os trabalhos repetitivos que o ser humano faz hoje, nos próximos um, dois, três anos ela vai começar a fazer. Ela está crescendo de forma exponencial, ou seja, está se multiplicando, dobrando, triplicando, quadruplicando a cada dia que passa com as informações que nós, seres humanos, colocamos dentro da inteligência artificial, fazendo perguntas, dando comandos e tudo mais. Estar por dentro das práticas e aplicações que envolvem a inteligência artificial, um conhecimento que interessa aos profissionais das mais diversas áreas, aos empreendedores, empresários e a todo mundo que busca impulsionar a carreira e melhores oportunidades no mercado. A Plina Grande tem destaques, sim, na questão da informática, da tecnologia, não é? E eventos dessa magnitude, como está acontecendo hoje, de inteligência artificial, só vem somar, abrilhantar e levar informações para quem ainda está na dúvida se a inteligência artificial veio para ficar. Sebastião é empresário e atua na aplicação de tecnologia à área de saúde. Essa ferramenta de realidade virtual ajuda a reproduzir ambientes hospitalares, auxiliando profissionais e estudantes. Para ele, o caminho da inovação é sempre necessário e inevitável. Tecnologias de ambientes virtuais, elas são muito intuitivas e elas vieram para ficar de fato. São tecnologias de uso fácil, user-friendly, significa que qualquer pessoa rapidamente consegue enxergar como é a aplicabilidade, tá? E este tipo de ambiente, ele veio representar uma realidade que realmente é complexa hoje para a área de saúde, que são as práticas profissionais. O convívio com a inteligência artificial já não é uma escolha, assim como o uso das ferramentas tecnológicas em sintonia com a humanização. Como todo tipo de tecnologia ou como tudo que você faz na vida, você pode fazer algo para o bem ou para o mal. Você está dirigindo o carro, você pode dirigir para o bem ou para o mal. Você falar alguma coisa com alguém, se comunicar com alguém, você pode falar palavras ruins ou palavras boas, vai da sua consciência. Assim como a tecnologia, ela tem sim suas nuances e tem também o seu lado ruim e positivo, vai da cabeça de cada pessoa saber o que fazer com a inteligência artificial. Os robôs e as automações e a inteligência artificial estão aqui para economizar dinheiro e tempo das pessoas. Quem tem mais dinheiro consegue um atendimento exclusivo, consegue um trabalho diferenciado, consegue um trabalho manual, artesão das pessoas. Por isso, a minha previsão de futuro, que eu até vou falar na palestra aqui, é que os trabalhos do indivíduo, do ser humano, aquele trabalho manual, que muitas vezes a máquina não vai conseguir copiar, vai ser mais valorizado. Muito massa. E esse super evento, pessoal, foi seu pontapé inicial dessa nova jornada do ecossistema Unifacisa nos cursos de pós-graduação. Então, são vários que estão sendo oferecidos nessa área de tecnologia também. Então, para você se inteirar por tudo, é só entrar lá no site da Unifacisa.